E aí E aí E aí Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Calado, sou investigador da Universidade da Aveira e hoje venho-vos aqui falar sobre o crescimento azul, o uso sustentável dos oceanos, como é que isto é um desígnio nacional e acima de tudo um desafio global que todos temos que encarar e levar a bom porto. Eu sou biólogo marinho de profissão e gosto muito de dizer às pessoas que sou biólogo marinho para ver a reação delas. E invariavelmente obtenho uma ou duas reações. A primeira é, epá, biólogo marinho, isso é muito fixe. Isso dá para quê? A segunda reação é, epá, biólogo marinho, tu aqui não me safas. Pois, é um bocado estranho porque, para quem é mais distraído, 97% do nosso território está debaixo de água. Portugal é mar. Portanto, este tem um biólogo marinho não se safar num país em que 97% é água. Acima de tudo, nós temos de ter consciência que Portugal foi, é e será sempre um país do mar. O nosso país andou demasiado tempo, demasiadas décadas de costas voltadas para o mar. Virámos-nos muito para o centro da Europa, para Bruxelas, e virámos-nos muito as costas para o mar. Está na altura de darmos uma volta e voltar a olhar para o mar e, acima de tudo, agarrarmos este desígnio nacional que, desde sempre, esteve connosco. Mais do que isso, é um desafio global. Porquê? Porque, muito brevemente, nós vamos ser 9 bilhões de pessoas em 2050. O grande desafio que se coloca, é um desafio societal, é como é que nós vamos alimentar 9 bilhões de pessoas. 9 bilhões é muita gente. Realmente, a solução passa por um uso sustentável dos oceanos. Passa por uma pesca sustentável, por uma aquacultura sustentável, pela diminuição das agressões permanentes que nós fazemos ao oceano e, acima de tudo, por mitigar os efeitos que a poluição tem vindo a ter nestes ecossistemas ao longo destes anos. Só aqui alguns dados muito gerais, para quem anda mais distraído. 4 em cada 5 formas de vida que nós conhecemos estão nos oceanos. Metade do oxigênio que nós respiramos é produzido nos oceanos. Aproximadamente metade da população mundial vive a menos de 100 quilómetros da costa. Ou seja, imaginem a pressão que isto representa para estes ecossistemas. Pior que isso, anualmente, somos roubados a nós, seres humanos, 15 bilhões de euros em peixe que é apanhado de forma ilegal. Ou não declarada. E mais, se nós recuperássemos os estoques de peixe que neste momento colapsaram, ou estão em fase acelerada de colapso, isso representaria um retorno anual de 35 bilhões de euros. Portanto, para quem anda mais distraído e ainda acha que temos tempo para fazer alguma coisa, o que eu costumo dizer é, levem essa pessoa para a sua nave, encaminhem para o planeta dela, porque realmente ela está no planeta errado. Nós não temos margem de manobra e temos que agir agora. Alguns exemplos, mais ou menos dramáticos e até chocantes. Um super arrastão, cujo saco de rede tem capacidade para conter 15 aviões junto. Imaginem só a dimensão desta embarcação. Uma das coisas que nós temos de fazer desde já é deixar de pescar como se não houvesse amanhã. Nós temos de pescar, sim, para haver um amanhã. A única pesca que pode e deve ser subsidiada é a pesca sustentável e não esta pesca industrial desenfriada, que acima de tudo levou ao colapso dos principais estoques piscícolas em todo o mundo. Como disse um outro colega americano, se os gestores de estoques piscícolas fossem engenheiros civis, estavam todos presos, porque os estoques colapsaram todos. Portanto, o que nós temos de exigir, acima de tudo, é que o pescado que nós consumimos, que nós compramos, seja um pescado certificado e que exista um selo de qualidade e de sustentabilidade associado a esse pescado. Como, por exemplo, nós temos cá na Sardinha Portuguesa. Foi a primeira pescaria a ser certificada pelo Marine Sewer Ship Council. Portanto, não é impossível de realizar nem de acontecer. Há alguma provocação. Quantos de vocês já foram a um restaurante japonês, saborear o vosso sashimi de atu, que eu também gosto muito, e se questionaram se aquele atu tenha sido apanhado de forma legal. Aproximadamente, metade do atum que é transnacionado a nível mundial resulta da pesca ilegal. E o atum é uma de muitas espécies onde os estoques estão praticamente a colapsar, ou muitos deles até já colapsaram, e nós deveríamos selecionar apenas atum que tenha sido apanhado de acordo com normas bem estabelecidas e tenha sido certificado. A mesma coisa se aplica ao nosso fiel amigo, todos nós sabemos que os portugueses têm uma paixão por bacalhau. Nós somos os segundos maiores consumidores per capita mundiais de peixe. Consumimos aproximadamente 60 kg de peixe por ano. E, acima de tudo, metade desse consumo é bacalhau. Portanto, nós temos que ter consciência que algo tem que mudar, e tem que mudar urgentemente. E como as pescas estão a colapsar, o que nos tem sido dito é que o futuro vai ser a aquacultura. Efetivamente, as pescas na última década não subiram. Nós estamos a atingir, ou até já atingimos, muito provavelmente, a capacidade máxima de pesca no oceano. Qual é que é o problema de aumentar a produção em aquacultura? É que o paradigma está errado. Nós continuamos a depender de farinha de peixe e óleo de peixe para fazer peixe. Obviamente, isto não faz sentido nenhum. Há um índice muito simples que é calculado, que é o FIFO, fish in, fish out, para saber quantos quilos de peixe é que eu tenho que gastar para fazer peixe em aquacultura. Esse índice tem que ser inferior a 1. E se nós olharmos, nós vemos que, por exemplo, o salmão, o rubal, a dourada, o próprio camarão que nós gostamos de consumir, tem FIFOs superior a 1. Os peixes que têm um FIFO inferior a 1 são quase todos eles peixes de água doce, herbívoros. No entanto, a aquacultura de água doce também tem alguns problemas que eu irei falar mais à frente, nomeadamente o facto de a água doce ser um bem finito e que faz falta para os consumos das populações. No entanto, nem tudo está errado na aquacultura. Se nós olharmos para a quantidade de quilos de peixe que podemos produzir por 100 quilos de ração, nós podemos produzir muito mais peixe com a mesma quantidade de ração do que conseguimos produzir frango ou porco. O que nós temos que mudar é o paradigma dos ingredientes que nós usamos para formular essas rações. Temos que utilizar fontes de proteínas alternativas, sejam elas macro-algas, micro-algas, seja proteína de inseto, seja proteína de medusas, o que quer que seja. Não pode continuar a haver esta necessidade de apanhar peixe para fazer peixe. E acima de tudo, não podemos continuar a utilizar proteína de milho, proteína de soja. Essa faz falta para alimentar as pessoas e não pode ser desviada do consumo humano para a produção de rações em aquacultura. Aqui mais alguns exemplos que é preciso ter em consideração, que é a necessidade de aproveitar todos os nutrientes que são injetados no sistema de produção em aquacultura. Se nós damos uma ração para alimentar os nossos animais, os nossos peixes, os nossos camarões, depois temos de ter a preocupação de aproveitar os nutrientes que não são ingeridos ou que são desperdiçados por esses animais. Utilizar macro-algas, utilizar bivalves, utilizar animais ou plantas que se possam alimentar dessas partículas que não sejam desperdiçadas para o meio ambiente. Eu mostro aqui uma imagem do Bangladesh, do arrossal, para ilustrar a problemática da aquacultura em águas doces. Mais de metade da aquacultura mundial é realizada na China. Uma parte muito significativa é a produção em água doce, como em muitos outros países asiáticos. Mas, por exemplo, no Bangladesh, as pessoas têm abandonado progressivamente os campos de arroz para produzir camarão. E isso tem levado a que as pessoas utilizem água salobra para produzir esse camarão. Isto leva a uma salinização dos terrenos, tornando-os depois completamente desadequados para que volte a ser possível produzir arroz nesses campos. E, acima de tudo, faz com que muitas populações tenham que se deslocar dezenas de quilómetros diariamente em busca de água potável. Ou seja, há uma problemática urgente que é necessário controlar e desenvolver. Nomeadamente, a aquacultura sim é uma opção, mas tem que ser uma aquacultura sustentável que assente num paradigma diferente daquele que existe até agora. Por alguma razão, nós domesticamos animais que não são carnívoros. Nós não fazemos produção de tigres nem de leões para consumo humano. E o problema é que, na maior parte das vezes, nós tentamos dominar peixes que têm uma exigência demasiado elevada de proteína animal e temos de começar a reverter esse paradigma. Mais uma provocação. Muitos de vocês, se calhar, já comeram um peixe gato. É um peixe que tem entrado nos nossos mercados. O que, se calhar, a maior parte de vocês não sabia é que o famoso peixe gato, panga ou pangásios, é um peixe de água doce. Portanto, não tem os famosos ômega 3. E é produzido num local que, se vocês o vissem, se calhar hesitavam em comer esse peixe. É produzido no delta do Mekong, no Vietnã, que é só um dos estuários mais poluídos de todo o mundo. Nós, em Portugal, temos um preconceito muito grande contra o peixe de aquacultura. O chamado rubal de viveiro ou a dourada de viveiro. Então, e o salmão, meus amigos? Ou acham que o salmão que nós comemos é salmão selvagem que escapou às garras do urso? O salmão que nós consumimos aqui é todo salmão de aquacultura. Portanto, esta questão do preconceito para com o peixe de aquacultura é bastante interessante e, acima de tudo, do ponto de vista da segurança alimentar, é muitíssimo mais seguro comer um peixe de aquacultura do que um peixe de salvagem. Esta imagem da nossa ria de aveiro, onde nós produzimos rubal, dourada, linguar de forma semi-intensiva, ilustra bem aquilo que eu acho em relação ao peixe que nós temos aqui na nossa ria. É um peixe que eu dou aos meus filhos. Se eu não tivesse confiança nesse peixe, obviamente, nunca o faria. É um peixe de qualidade superior e que tem que ser diferenciado do restante pescado que nós compramos porque é um peixe produzido de forma sustentada e, acima de tudo, ajuda a manter o património natural e social deste ecossistema que nós temos. Outra questão muito interessante tem que ver com as nossas riquezas a nível mineral e também a nível de hidrocarbonetos. Nós, com esta ambição da extensão da plataforma continental, vamos ter jurisdição sobre uma série de recursos. O nosso grande problema é que nós desconhecemos por completo como é que podemos reagir se alguma coisa que derva outra. Este é o nosso grande drama. Só para terem uma noção dos montantes que estão aqui envolvidos, estima-se que por cada pessoa exista no fundo do oceano 4 kg de ouro. Amigos, não vão amanhã para a praia para descerrar o ar ali para a barra procurar ouro porque ele está muito fundo, está a muitos metros de profundidade. Mas esta questão é muito urgente de resolver porque nós estamos a trabalhar com pressões extremas e o que quer dizer que os poluentes não se vão comportar da mesma maneira. E para quem anda mais distraído ou mais esquecido lembrem-se do que aconteceu no Golfo do México na plataforma da BP. 700 mil metros cúbicos de crudo que foi derramado. Quando aquilo correu mal, correu tão mal que ninguém sabia como é que aquilo podia ser resolvido e durante dias o crudo continuou a jorrar do fundo do oceano porque nunca ninguém se tinha lembrado o que é que iria fazer se por acaso acontecesse o que veio a acontecer. Outra coisa muito importante que nós temos de terem atenção nas nossas águas é o problema da biopirataria. Os recursos genéticos que nós temos no fundo dos nossos oceanos em hábitats extremos como por exemplo as fontes hidrotermais. Nós temos que zelar para que o património que é de todos enquanto está no oceano não passe apenas a ser de alguns. O potencial que está ali para a descoberta de novos fármacos e de novos produtos de valor acrescentado é muito, muito elevado. Mas esse valor acrescentado tem que reverter a favor do povo português e não apenas de meia dúzia de farmacêuticas. Conhecimento gera desenvolvimento. Desenvolvimento gera riqueza. Uma nação que não tenha conhecimento será sempre uma nação pobre. Portanto, retirar dinheiro às universidades e aos institutos não é um tiro no pé é um tiro nos dois pés e um tiro na cabeça. Outra coisa muito interessante um documento que todos os portugueses deveriam conhecer a estratégia nacional para o mar. Costuma-se dizer que quem não sabe para onde vai nenhum evento é favorável. Mal ou bem traçou-se uma estratégia uma estratégia nacional que foi posta à consulta pública para que as pessoas deem a sua opinião. Neste momento há uma tentativa pela primeira vez de fazer um plano de longo prazo de como é que nós podemos efetivamente gerir este nosso património e acima de tudo garantir que deixamos este legado às gerações futuras. Nós nunca tivemos em Portugal uma geração tão bem preparada a nível de recursos humanos tecnicamente para podermos efetivamente realizar o potencial que temos nas nossas águas. Este desígnio nacional é uma inevitabilidade. E acima de tudo temos de deixar de pensar que estamos na cauda da Europa. Nós não estamos na cauda da Europa. Nós estamos no centro de um eixo geoestratégico entre a Europa, a África e as Américas. Portugal tem uma posição privilegiada e temos esta grande vantagem de ter 97% do nosso território que é mar. A maior parte das pessoas ainda não viu o novo mapa portanto quando chegarem a casa coloquem no Google Portugal é mar e apreciuem o novo mapa e vejam como é grande o vosso país. Vamos conseguir? Claro que vamos conseguir. Afinal nós somos os heróis do mar o nobre povo. Nós arranjamos sempre uma maneira de dar a volta por cima. e por quem é que o vamos fazer? Esta é que é a grande questão. Acima de tudo nós temos que perceber que ninguém toma melhor conta de nós do que nós mesmos. Não podemos estar à espera que venha alguém de fora a ensinar aos portugueses como é que temos de fazer as coisas. Em nossa casa somos nós que gerimos o nosso dinheiro. Em Portugal temos que ser nós a gerir o nosso país. E por quem é que temos que o fazer? Para mim é muito claro. Temos que o fazer por aqueles que são mais especiais para nós. Por aqueles que nós sabemos que merecem um futuro melhor do que o nosso presente. Para mim é particularmente mais difícil porque eles sabem que o pai arranja. E como eu sou biólogo marinho e se o mar está estragado o pai tem que arranjar. Portanto vamos parar de estragar o mar para me facilitarem a vida e acima de tudo eu não quero desiludir os meus filhos. Sabemos o que é que temos que fazer sabemos como é que temos que o fazer e acima de tudo sabemos que não há tempo a perder. Nós estamos a caminhar a passos largos para um caminho que não tem retorno. Por isso aquilo que eu vos quero perguntar agora é vamos dar o próximo passo. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos